Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Espero que tudo tranquilo. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla para mostrar pela primeira vez, em primeira mão, a nova categoria de armadura, de traje, que vai chegar no jogo junto com a DLC Dawn of Ragnarok. Eu estou eufórico, velho, porque eu já estava apaixonado por esse traje. Vocês se lembram que eu comentei na nossa análise do trailer do Dawn of Ragnarok? Quando eu vi o Eivor com esse traje, eu falei, meu Deus do céu! Ainda ele estava sem elmo, né? Eu falei, eu preciso descobrir o que é essa armadura, como que é essa armadura. E graças ao Maninho Michael, mais uma vez, o Lexars Games, que me mandou os arquivos, nós conseguimos extrair da versão de PC e estar mostrando para vocês, em antecipado, a nova categoria de armaduras que vai chegar no jogo. Essa é a primeira delas e, com certeza, vocês verão mais armaduras do estilo divino, ou melhor, da classe divina. É, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas antes da gente falar sobre ela, eu peço para vocês que já deixem aqui aquele like matadeiro, trucidador, que auxilia muito o trabalho que eu faço. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives que acontecem todos os dias, às 21 horas, né? E vai ser um prazer ter você chegando aqui para agregar no nosso canal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, nós estamos utilizando uma armadura totalmente diferente, né? Mas, pô, Calil, de armadura diferente o jogo já está cheio. É verdade, é verdade, eu concordo com vocês. Mas, já já, eu vou explicar o porquê essa armadura, esse traje, é tão diferente das armaduras que existem no jogo. Na verdade, ele é único, chegando agora em Assassin's Creed Valhalla. De cara, a gente já vê que ele é, né, todo blindado, né? Você não vê nada do corpo do Eivor, da pele do Eivor, fora o rosto, né? Ele é um traje inteiro blindado, olha só. Eu pirei nele, mas eu pirei ainda mais no Elmo, cara. O trailer não tinha mostrado o Elmo, né? A gente não sabia, tal. Mas, agora, vocês vão entender por que esse traje é tão pica das galáxias, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu já mostrar ele em 360 aqui pra vocês, como a gente costuma fazer. Pra que vocês consigam ver ele inteiro, 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 olha aí. Galera, ele é bem diferente. E eu não tô com o manto ainda, mas já vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu ocultei o manto, tá? Mas o manto desse traje é esse manto vermelho. Tipo do ceifador, todo rasgado, tá ligado? Olha aí. Cara, eu pirei com esse traje. Pirei, pirei grandão mesmo. Lindo, né? Lindo. Agora, vocês vão entender o porquê ele é tão especial. Bora lá no inventário. Meus lindos, saca só isso aqui, velho. Olha isso. Vocês já viram algum traje de Valhalla verde? Eu tenho certeza que vocês não viram nenhum traje de Valhalla verde. Porque essa é a nova categoria de conjuntos dentro do jogo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso, cara. Divino. Tá vendo ali na classificação? Do lado do nome, né? Elmo, né? E barrinha aí, enfim, ali. Divino. É o primeiro conjunto divino de Assassin's Creed Valhalla. Ele é acima do que a gente já conhece como mítico. Até então, os míticos eram os mais opesos, os mais incríveis. Mas agora nós temos uma nova classe por nome Divino. E olha aí. Qual que é a diferença, né? A diferença, eu acredito, que seja a peculiaridade dos atributos desses conjuntos que virão no jogo a partir de agora, no ano 2, né? Vejam só, dá uma olhada no que as vantagens citam, falam sobre ele, né? Limita sua vida e anula a evasão. Epa! Sério? Sério. Você tem evasão zero e a sua vida fica limitada a 33%. Pô, Calil, mas aí ferrou. Ferrou? Espera ver o restante. Sofre dano a cada poucos segundos. De 3 em 3 segundos, pelo que tá dizendo ali, você perde 10% da sua vida. E, galera, é real. Eu deixei contando. Você morre. Calil, pô, então qual a vantagem de ter esse conjunto? Galera, eu não sei ainda. Fora a beleza, né? Fora a beleza e raridade do conjunto, ninguém sabe ainda o que vai ser feito disso. A gente sabe que a nova DLC, ela é completamente mítica. Não sei se em algum momento a gente vai ser obrigado na história a pegar esse traje pra fazer alguma coisa. Mas nós vamos morrer. Isso é fato. Esse traje machuca, faz dodói. Você morre, cara. Você morre. Olha lá. Usado pelo próprio Raidman. Essa armadura bem decorada é um reflexo sombrio da escuridão que havia na Huger dele. A maldição de Raidman para sobre esse conjunto de armadura. Pense bem antes de utilizar. Eu não sei dizer... Deixa eu colocar o... Essa é ela completa, tá? Com o manto e tudo. Eu não sei dizer pra vocês se... Em algum momento da história a gente vai pegar algum Huger, né? Que a gente já falou sobre isso. Que é a energia vital dos alvos, dos inimigos e tal. Algum Huger especial que faça conjunto com essa armadura. Ou alguma arma especial que faça conjunto com ela. De maneira que a gente não tenha dano. Porque sim, ela como está, gera dano até você morrer. Se realmente ela for desse jeito e a gente for usar ela em momentos bem específicos do jogo. O que vale a gente fazer? Pô, vale a pena utilizar? Vale a pena pegar ela no game, né? A gente não sabe como que vai ser isso. Mas vai valer a pena? Galera, vai! Vai valer a pena. Por quê? O que vocês podem fazer? Já fica a dica aqui. O mesmo que eu fiz. Por exemplo, eu peguei aqui um traje que eu acho um dos mais OPs que eu tenho. Que é aquele da Jormungandr, tá ligado? E o que eu fiz com esse traje? Eu usei o Transmog. Eu usei o Transmog pra poder usar esse conjunto amaldiçoado sem sofrer dano. Ou seja, eu tenho agora todos os atributos e vantagens da Jormungandr. Porém, com essa aparência única do conjunto amaldiçoado. Olha aí. Eu posso usar, eu posso ficar o tempo que for que não vai comer a minha vida. Vocês estão vendo ali a minha vida, tá? Eu vou... Eu não tenho nenhuma ração aqui, mas não tem problema. Vocês estão vendo que ela não tá comendo. Né? Eu não tô sofrendo dano nenhum, tal. Agora, beleza. Eu vou pegar realmente a armadura original, né? A armadura amaldiçoada divina aí de Raidman. Raidman. Olha a minha vida. Já caiu e tá comendo. Prestem atenção na barrinha. Eu tô tomando dano. Tô tomando dano. Tô tomando dano. E isso vai até o meu personagem literalmente morrer. Olha lá. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Vai indo. E o personagem morre. Eu não vou deixar ele morrer aqui porque eu não quero ficar cortando o vídeo, tá ligado? Mas deixa eu já pegar aqui meu outro traje. Bom, enfim. Galera, eu achei isso aqui sensacional. Muito diferente. Eu tô muito feliz em poder estar trazendo pra vocês em primeira mão isso, né? Eu não vi nenhum vídeo na internet, nada, com esse traje aqui antes. Então, acredito que seja uma exclusividade do canal. E eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito disso. Kalil, eu achei sensacional o designer dela. Não, não achei sensacional. Não curti. Kalil, nossa, velho. Gostei demais da armadura em si. Não gostei dos atributos. Tá, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai utilizar dessa maneira que eu tô utilizando? Mano, olha isso, velho. Olha essas calças, brother. Cara, isso tá muito lindo. Tá muito lindo, né? E a dúvida que fica é essa. Você vai usar de que maneira? Ou melhor, a maior dúvida não é nem essa com vocês. A maior dúvida é geral. Tipo, pra que serve essa armadura dentro de Dawn of Ragnarok? A gente só vai descobrir no próximo dia 10 de março, né? E eu quero vocês aqui comigo. A gente vai cobrir todo o conteúdo sim, tá? A gente vai cobrir o conteúdo sim. E eu quero saber de você se você tá ansioso ou não. Se essa armadura já te dá um hype extra sabendo que você vai poder utilizar no jogo base. Tudo que você pegar, né? No Dawn of Ragnarok. Enfim, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!